Oi gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo de looks no provador na Renner Estou na Renner do Shopping Tietê aqui em São Paulo Vou mostrar looks lindos pra vocês E eu tenho hoje uma convidada Palmas pra Bia Edição É isso, teremos looks... Dá oi né Bia? Oi gente Teremos looks plus size da Ashwa Então vai ser maravilhoso porque aqui no Shopping Tietê, na Renner Shopping Tietê Tem o corner da Ashwa Então teremos lookinhos tamanhos médios, tamanhos pequenos E looks plus size, vai ser muito legal Lembra do que eu tenho o cupom Aline 10% acima de 150 reais pelo meu link Tem que entrar pelo meu link pro cupom validar, tá? Aí está escrito na tela Os links das peças estão todos no box de descrição e no primeiro comentário Então bora lá que vocês vão amar Meninas, eu vou começar com um lookinho que eu já estou apaixonada E eu sei que vocês vão se apaixonar também porque ele é com jeans e é a cara da riqueza riclas Aliás, eu já estou pensando muito em levar essa calça Gente, olha que look mais lindo Vou começar com essa camisa, gente É uma camisa de viscose com olhinho Eu amo essa cor Hum, off-white Quase uma areia Pra mim é areia, né gente? Não é off-white Off-white é um pouco mais claro É uma areia Eu adoro quando tem botão chiclos Que aí eu gosto de abotoar até aqui Mas eu acho que dá pra usar essa camisa Até como terceira peça Pra quem tem calor Mas gosta de ficar chique E uma terceira peça sempre é bem-vinda, né? Por ela ser de viscose com olhinho Não é muito quente E sério, gente Olha o detalhe que lindo aqui na manga E é uma manga, ó Quadradinha, estão vendo? Linda É uma camisa mesmo Ela vem até aqui, a camisa Essa é 139 Peguei a P A calça, gente O que falar? O que falar desta calça? Gente, eu tô assistindo muito café com aroma de mulher, tá? Então eu estou aí falando muito espanhol Aliás, beijos para Uruguai Para todos Que me assistem Vamos lá Ai, gente, sou louca Olha só essa calça da Cortelli Que coisa mais linda Eu nunca tinha visto essa É uma clochar Com esses detalhes aqui No cintinho No cintinho, né? É no... Ah, é um cinto, né? Essa aqui é a 40 Ela é linda Perfeita Ó Ficou certinha aqui Certinha Só acho que aqui Esse bolso Não sei Se tá Apertando um pouco aqui Mas eu achei muito linda E eu tô com vontade de levar Eu achei que ficou Muito elegante esse look Gente, se você trabalha no escritório E pode ir numa sexta-feira casual De jeans É um look para postar Ou se você usa Pode usar jeans no seu escritório Mas não quer dizer Que você vai colocar com uma camisa E ficar deselegando Aliás, com uma camiseta Pode até colocar com uma camiseta branca Aí joga um blazer em cima Para dar uma elegantada Se não Coloca uma camisa assim Que tá lindo Aí eu compusco esse escarpão Gente, olha que graça Esse escarpão Lindo Ele não é tão alto Deve ter o quê? Uns 6 centímetros E super confortável E ficou lindo O look Com a bolsa Que eu tenho uma Aliás Gente, espero que tenha entrado no site Tá? Aliás Tudo que não está no site E entra Eu aviso lá no meu Instagram Por isso você tem que me seguir Aline Bosco Aqui No Instagram E no TikTok também Mas no Instagram Eu aviso quando sai Ah, tipo essa bolsa Ela ainda não entra no site Assim que ela entrar É a primeira coisa que eu vou colocar Lá no Instagram Então vai lá me seguir Ah, eu não tenho Instagram, Aline Gente, faz uma conta Não precisa postar nada Faz uma conta Me segue Curte Comenta Os meus posts E me manda mensagem Ah, Aline Me manda o link Que aí eu mando pra você Tá? Olha só Ficou lindo esse look Deixa eu mostrar as costas Ai, gente Sério Pra ir trabalhar Tá muito chique Bom, gente Temos aqui Senhora Bia Biainho Oi, gente E esse look É da Acha Ou é da Renner mesmo? Esse da Acha Comente, então O que você achou? Gente, eu amei essa calça Ela é super confortável Ela é tamanho 54 R$199,90 Ela é 54 Mas ela é bem larguinha aqui Ela tem elástico Atrás Então serve muito bem É um marrom com rosinha, né? Achei muito fofo Acho que esse você tem que levar São cogumelinhos Eu amei Porque é muito confortável E serve com tudo em cima Não precisa ser com juntinho, não É, mas ficou lindo assim Ficou E o cropped? Cropped Fofo, hein? Uma graça É, acho que é viscose, né? Esse tecido Eu acho que é Não sei Não entendo de tecido Só de olhar dá pra ver Fininho, né? Fininho Comfortável também Tem esse elástico na manguinha Pra ajustar Uma graça É um pouquinho Mangabufante Eu ia falar que ele tem um detalhezinho aqui com o botão Você pode deixar tudo aberto quanto fechado Eu tava tentando ver qual é a estampa É tipo água-viva? Parece cogumelo Parece Cogumelo Não parece cogumelo Não parece cogumelo Comenta aí o que você acha que é São cogumelos É água-viva Essa água-viva tem tentáculos Essa aí tá escondido E aí o sapato? Gente, o sapato Ele é um nude Não sei falar sobre ele Tá confortável? Ele é bem confortável Não machuca os dedos Apesar de ser Bico fino Tem esse detalhe Que eu acho uma graça Em cima do nozinho E ele é R$119,90 É, o preço tá aí na tela Esse aí não precisa Não precisa falar E a bolsa que eu estava no look anterior Olha como combinou Gente, que linda, né? Com esse look Essa eu tenho Que aí deixa mais chiclas Chiclas que chiclas Parabéns Primeiro lookinho da Bia Ah! Gente, eu quis mostrar pra vocês O conjunto dessa camisa Eu já não gosto De usar short, né? Mas só pra vocês verem, ó Que eu montei um lookinho aqui Com short Esse é o M Esse é muito gostoso, né? Pega pra você ver É bem gostoso mesmo Que é biscolhinho Ah, mas eu prefiro com a calça Mil vezes Aí eu compus Gente, olha esses caras Põe que lindo Esse azul clarinho E esse lindo, né? E ele parece mais baixo Até que o anterior E a minha bolsa Porque essa realmente Sai minha bolsa Cruzada Pra fazer um look Essa já tá no site, tá gente? E a Bia fez um look Black and white O que você achou? Eu achei também Essa calça super confortável Eu acho que ela tá Marcando um pouco a mim Ela tá mais 52 Ela deu certinho Aqui na cintura Ainda dá, ó Mas aqui Como tem o coxa grossa Fica marcando um pouco É Mas eu achei ela bem bonita Bem confortável Gostei desse cordão aqui Também gostei Eu nunca te vejo Com calça assim É que eu não uso Fica bem bonito A sandália Eu achei linda Ela é bem É... Que dá pra usar com tudo Eu já usei essa sandália No provador Tem essa Tem a rosa dessa É bem bonita É linda E ela é bem confortável Também esse elastiquinho Ele não machuca o pé Lembrando, gente Que a sandália da Bia O pé dela é maior Que a sandália, tá? É que a Renner Só vai até 39 E eu faço 40 É Mas mesmo assim Essa daqui Eu achei que deu bem O tamanho É Ficou confortável É, é verdade Eu gostei, gente Adorei E... Tá lindo esse cropped Então, eu não sei se é um cropped Ou uma blusa Eu pus pra dentro assim Porque achei mais bonito Ah, é uma blusa Agora que eu vi Sim, e atrás também Tem essa parte Tem o lastex, né? Pra... Pra vestir melhor Então, o tecido dele Eu não sei qual que é Mas é aquele tecido Que não estica nada Nada, nada Então, por isso o lastex De trás pra Servir mais bonitinho Ó, ó É aqui essa É E é isso, gente Esse foi o nosso segundo look Meninas Eu tinha que mostrar pra vocês Esse look Tá muito executiva Tá muito executiva, né? E eu tô pensando seriamente Em levar essa calça Essa calça A gente mostrou pra vocês O ano passado Lembra? Em... Looks No provador Looks Neutros Lá no JK Vou deixar aqui em cima Pra vocês E na época Eu não levei a calça Eu até mostrei ela Com uma camisa de abelha Só que eu acho ela tão linda Que eu acho que eu vou pegar pra mim Porque ela fica certinha Eu acho que eu até Entraria um pouco aqui Ó, na cintura Mas ela é muito, muito linda E aí eu compus Com essa camisa A calça é a 38, tá? Eu falei já na época Que a... Que a confecção dela Era um pouquinho maior Aí a camisa é a P É uma calça de crepe Eu tô falando da camisa E da calça, né? Ela tem um pouquinho de elastano E a camisa é crepe Mas é tecido plano Essa camisa é muito, muito linda E muito chique, gente Ó, eu tô com a mania de abortar Até em cima E aí eu coloquei o mesmo Scarpa e bolsa Do primeiro look Tá muito elegante, gente Tô muito, muito com vontade De levar este look Comenta aí Se vocês acham que eu levo Bia, o que você acha? Eu acho que eu levo A Bia acha que eu levo Tá bonito Tá bonito Deixa eu mostrar as costas E las costitas de Luquito Para usted Gaviota Ai, gente Nós estamos muito neutras Você já percebeu? A gente só pôs o look neutro Não pôs o look colorido Vai ser especial Gente, eu tô arrancando meus cabelos Vai ser especial neutro Então, eu tô numa pegada Mais executiva E a Bia tá numa pegada Mais Vou sair para almoçar Com o Nanão Que é o namorado dela O noivo Minovio Vamos Bom, eu vou falar dessa camisa, gente Ela é muito linda, né, Bia? É maravilhosa Essa texturinha É um crepezinho Ela é meio transparente, ó Mas aqui não, ó Aqui ela é dupla, tá vendo? Eu acho que eu vou levar Inclusive, eu fiz um Reels Mostrando como usar essa camisa De outra maneira Que é uma maneira mais sexy Mais divertida Vai lá ver a Lini Busco E aí eu peguei a P E compulso com essa calça Olha que linda essa calça, Bia Bonita, né? É elegante Essa é tudo elegante Chiclas, né? O detalhe do botão Da sua blusa Da sua blusa Eu sempre falo isso Eu adoro botões assim Ó, e no pulso também tem Ela tem essa aqui Que é o brilhantezinho E o resto é esco... Por isso que eu gosto de botar Até aqui Pra ficar chiclas que chiclas E aí eu compus com essa calça Eu peguei a calça 40, 179 E ela é risca de giz, ó E é um tecido de algodão Aí eu compus... Gente, não dá pra tirar esse escarpão Ficou muito chiclos Só que a bolsa eu mudei Eu coloquei essa bolsa verde Perde militar Ficou bem bonita, né? Ficou Ai, gente, gostei E você? Eu estou mais basiquinha Porém, eu amei o look Eu gostei, viu? Essa blusa aí você precisa levar Porque, olha, eu que vi pra ela Olha o detalhe dela Que bonito Os brilhinhos, ó E ela é bem fresquinha Bem bonita Pra usar com tudo Só jogar um blazer E fica... Uma blusinha de crepe E é, vai com tudo mesmo, né? Vai E ela não marca, tipo... Qual tamanho você está usando? Você lembra? G1, né? É E... A Bia poderia Ir para um escritório Se essa calça não fosse rasgada Obviamente, né? Só trocar a calça Já daria para ela ir trabalhar Numa sexta-feira casual Ou em algum local Que permita jeans Mas esse jeans Não, nunca é escritório Mesmo que sua empresa Seja informal, gente Por favor Deixa o jeans rasgado Para usar no momento mais Relax, né? E não fica chiclas Então Eu gostei do seu look Para mim está chiclas Porém, o rasgado A gente tira do escritório É, então Eu acho também Que para um ambiente Mais profissional É melhor a gente usar Uma coisa mais... Comportada Poderia ser essa calça Sem o rasgo Mas ela está muito legal, hein? Eu gostei Eu achei que ela ficou Bem bonita O tamanho dela, né? O comprimento Eu achei legal Com o salto A vista de salto, gente Isso é um milagre Da natureza Gente, vocês estão vendo A evolução Porque agora eu já consigo Ficar reta e de salto Então quem pega Os primeiros vídeos Eu não consigo É verdade E eu gostei desse salto Eu tenho um parecido E confortável, né? E gente, eu acho que Meu pé mudou de tamanho Porque agora Ela está servindo as coisas Não servia nada Não entrava nada Que maravilhoso E essa bolsa? Essa bolsa está fofa, hein? Uma graça Essa bolsa Com o pompom Deixa eu diminuir a luz aqui Olha que graça Tem duas aberturinhas Muito fofinha Dá para ajustar aqui Eu acho que eu vou levar essa, sabia? É bem bonitinha E este foi o nosso Terceiro Riklas O looks Riklas e Xiklas E quem quer saber A Bia tem um 84 E tem um 63 Que eu vou me perguntar Gente Eu continuo aqui No Executiva E eu continuo no Vou passear Então vamos lá Eu coloquei esse conjunto Gente, eu queria Que tivesse dado certo a calça Porque eu acho ele fofo, né Bia? Bem bonito Ele é muito fofo É um biscolhinho Adoro essa cor Eu adoro essa Eu fiz um look Com a blusa dele Com um conjunto Dessa cor Um rosinha Que é o blazer e a calça Eu não tinha visto a calça ainda Assim parece que ela está linda Mas Ela ficou muito larga Aqui na cintura Eu digo Essa é a M Eu tive que colocar um negócio Aqui pra segurar Um negócio Um elástico Mas eu não sei se daria pra ajustar Porque ela é de elástico Na cintura Atrás Mas acho que dá Aqui eu achei que ficou um pouquinho Justinha Mas ficou bonito Ficou bonito assim, né? Vou olhar o elástico Nossa, eu achei muito fofo Essa blusa já é fofa Essa é a peita larguinha Então acho que a calça Tinha que ser Não sei Ah, mas eu gostei assim Olhando assim Eu acho bonito E aí o que eu fiz? Eu peguei o verdinho Que tá aqui E puxei pro sapato Porque é isso Às vezes você tem dúvida Bia De como usar uma cor Você pode Puxar a cor De algum elemento Da blusa Da calça E colocar no sapato Foi isso que eu fiz E gente, olha esse sapato Que bonito Lindo, né? É um salto quadrado Atrás ele é aberto Bem bonito E ó Eu coloquei a mesma bolsa Gente, essa bolsa Eu não tinha usado a minha Com essa alça curta Fica linda, né? Bem bonito Olha ela da Bia Gente, é que eu tô achando E você? Tá toda viririnha É? Tô com um lookinho De passeio Eu achei que você ia falar De padaria Pode ser também Pra padaria Eu amei essa blusinha É a mesma que a preta, não é? É a mesma que a preta É, mas eu gostei mais dessa Dessa cor Acho mais bonitinha Mais na cara Dá pra usar ombro a ombro? Dá pra usar ombro a ombro Então coloque Bicha, senhora destruidora Ah, eu gostei das duas Deixa eu ver o tecido É uma viscose, eu acho Ou é crepe Não, acho que é um crepezinho Vamos olhar? Eu tô curiosa Deve ser crepe 100% Poliéster Espera Música de elevador, por favor É, 100% É crepe E aí? Não estica Mas tem O lastex atrás O lastex atrás Pra servir bonitinho Fofo Shortinhos Eu gostaria de querer bem alto Ai, ficou lindo esse short, Bia Bem bonito Ele é bom também Porque ele não é super curto A ponto de raspar a perna Quando anda Ai, que legal Então as meninas Mais gordinhas sabem Que isso é um problema Então esses shorts Eu gostei por causa disso Eu amei a cor dele também Ficou muito fofo esse short Ai, ficou muito E esse tênis? Eu amei esse tênis A cor é super feminina É rosa com lilás e verde Ai, lindo Bem bonitinho Eu peguei pra eu provar Eu acho que eu quero Ele é muito fofo Ele é Mas esse aí você falou Que ficou apertado, né? Pra você Porque esse é 39, né? E tênis pra mim é 41 Ah, tá Tá explicado E aí ela tá segurando Minha bolsa de qualquer jeito Essa é minha bolsa Ah, melhorou Ai, eu amei esse lookinho, Bia Você tá muito birerim Bem fofo Eu gostei Você tem que levar esse short Dessa blusa Porque ela tá muito linda É alto esse short? Nossa, é bem alto, né? Bem alto Então dá pra usar com o cropped Coloca dentro do short Pra eu ver Gabiota Deixa eu ver Ah, eu gostei Fofo, hein? Fica bem bonito Tá mesmo Você tem que levar Olha, gente Gente, eu amei Oi, querida Estamos muito lindas de vestidário Gente, olha esse vestido Lindo O seu também eu amei Vou falar do meu primeiro É um vestido da A Collection Pra variar Olha que graça Ele é muito fofo Essa estampinha delicada Muito, muito fofo É um vestido de algodão Olha que legal A alça Ela começa fininha aqui Vai engrossando É tipo um drapeadinho E tem esses detalhes Bem, bem discretos Estampados De flores Eu achei lindo Bem Um vestido bem romântico Aliás Tô olhando esse vestido agora Eu vou compor uns looks com ele E vou colocar no meu Reels Vai ser tipo Um vestido e vários looks Então se você quer ver Tem que ir lá no meu Instagram Qual é o meu Instagram? Aline e bolsa Para me seguir Isso mesmo Aí eu compus, gente Puxei o verde daqui Para a bolsa Essa bolsa tá bem bonita, hein? Deixa eu entender o que é isso É só um detalhe? Ah, olha que legal Você abre aqui, ó Olha E aí você fecha aqui E aí Óbvio que em cima Tem um negócio pra abrir Achei bem legal E a sandalinha, né? Neste look Especialmente Eu estou com a sandalinha Mas eu vou fazer Reels Com várias maneiras de usar Eu só achei ele um pouquinho Transparente Dá pra ver alguma coisa Aí atrás? Não É porque ele ficou larguinho Mas assim É Não parece Não, né? Amei meu look E o seu? Fofo, hein? Meu vestidinho Básico preto Eu também achei o meu Um pouquinho transparente Você achou? Mas também não tá aparecendo não Não dá pra ver No espelho eu consigo ver Sério? É Olha Consegui ver? Não, a gente não tá vendo nada aqui Gente, que loucura Às vezes eu ando Não sei Mas eu achei uma graça Ele é extremamente levinho Bem bonito Compus com essa sandália Milagre Você colocou Eu achei mó bonita essa sandália Gente, eu amei essa sandália Ela é confortável Você consegue andar, Bia? Então Eu posso tentar Vai Vamos ver Então essa eu acho que vai Gente, a Bia não custou salto na vida, tá? Então Não liguem E essa bolsa fofa? Essa bolsa Ela é bem bonita Também ela é mais básica Eu acho Mas ainda assim É bem bonita Nesses detalhes Achei bem bonita É E aí tem vários Compartimentos Compartimentos Ficou bem legal O vestido com essa sandália de corda Ficou Eu gostei bastante Ah, eu amei É nosso look Estamos chicas e lindas É E antes do último look Já se inscreve no canal Se você for novo ou nova por aqui E deixa seu joinha Que é muito importante Pra gente saber Que você tá curtindo esse tipo de conteúdo No Instagram Como eu falei Vão lá Que a gente gravou uns vídeos bem legais, né? Sim Vão lá ver E comentem E deem like Porque eu quero saber a opinião de vocês lá E gente Não deixem de usar Cupom Aline 10% Acima de 150 Ou o que estiver rolando de promoção Tá na descrição do vídeo No primeiro comentário E no meu grupo Do Instagram Do Telegram E do WhatsApp Que você entra pelo link Que está na descrição do vídeo E no primeiro comentário também Lá Assim que sair promoção Eu posto lá E aí fica tudo no WhatsApp de vocês Vocês querem ver? É só abrir o grupo, né, Bia? Abre o grupo lá Clica e tá lá maravilhoso Tem tudo lá antes de qualquer outro lugar É isso mesmo Então vamos para o último look Ai, gente Estamos muito bonitos Eu quis montar um look mais basicão Com tênis e wide leg Porque tem gente que gosta Então vamos lá Gente, eu coloquei esse É um tricôzinho, né? Fofo Olha que lindo Não é fofo, Bia? Vai, graças Gente, eu montei Sabe o vestido que eu mostrei anteriormente? Com esse cara Vamos lá no meu Instagram Ah, ele tá muito lindo Esse é o P E a calça é uma wide leg E essa dá pra usar Pelo menos pra mim Deu pra usar com tênis, ó Porque ela é mais curtinha Tão vendo? Eu peguei a 40 Ela ficou um pouquinho larga aqui Mas não tanto que nem as outras O tecido dela é um jeans Com poliéster Ele é mais fininho Pega pra você ver Como é mais fino Ela vai me apertar É que aqui fica justinho, né? Ele tem acho que um pouquinho Não É poliéster com algodão Certeza Não é... Não tem elastano E aí deu tranquilamente pra usar Com o tênis Gente, esse tênis é muito fofo Eu acho Que pode ser que eu pegue Olha que graça Lindo, né? Ficou meio bonito Combina com as cores da blusa E aí eu cruzei minha bolsa, né? Na transversal aqui Pra ficar um look mais casual Ah, eu adorei E você? Bioscas Ó Então Essa calça Gente Eu vou falar sempre a mesma coisa dos looks Porque a sua escolha coisa confortável Calça super confortável Ela é bem larguinha Aqui na coxa Tá super bem também Acho que ela também é 56 Né? Eu... Então Eu... Se essa aí fosse sem o rasgo Eu já ia falar pra você levar pra... É, então Eu não sou muito fã De calça rasgada Na verdade eu tenho medo De ela rasgar mais Mas essa aí ela tá larguinha Então eu acho que não corre esse risco Senta pra gente ver Vamos ver Vamos fazer o teste Né, gente? E aí? É Tá vendo? Ela é a mais larguinha aí O que que você acha? Gente, eu acho ela linda Eu acho ela linda Eu acho que... Ela já é bem rasgadora, né? Ela não é aquele que... É, então Não é aquele que tá... E não tá rasgado um dia justinho, né? Então eu acho que dá pra usar Fica bem bonita E aí você compôs com... Ah, eu amei esse cardiganzinho Quando eu vi lá fora Eu falei Ah, ela precisa experimentar Uma gracinha de moranguinho Molango Moranguinho Achei uma gracinha também E aí ela pôs com a blusinha De brilho É E ele é mais curtinho mesmo Mas não tanto Eu adorei Ah, eu adorei esse sapato Achei que ficou muito legal É você Ficou diferentão pra mim, né? Porque a Bia tá acostumada A usar sapatilha Mas olha a diferença É um... É um muli isso, não é? Mas eu achei bem mais bonito Que sapatilha Que é mais elegante, né? Muito mais elegante E a bolsa verde Para completar o look Gente, verde com lilás Fica legal Mas essa bolsa É meio que neutra, tá? É Bem bonita E gente, chegamos ao final De mais um vídeo De looks no provador Comenta aí a peça favorita de vocês Tanto de plus Quanto as minhas E se você chegou até este momento Comentem aí Aline e Bia no provador Que aí a gente vai saber Que vocês ficaram até o final do vídeo, né? Sim A gente se vê no próximo vídeo Um beijo Até a próxima aí Tchau Tchau Tchau